Fala amigo da Bastante, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, no vídeo de hoje vou estar mostrando os projetos atualização dos projetos de fabricação aqui ó, que foi fabricado aqui na fábrica, então bora dar uma olhada Então amigo da Bastante, estamos aqui mostrando que essa semana teve muita embarcação de pequeno porte que foi fabricada, foi fabricada muita semi-chata né, terminou de fabricar aquelas semi-chatas que estavam fabricando aqui para vocês Essa é a nossa semi-chata padrão tá, deixa eu filmar ali melhor a semi-chata padrão, tirar essas canolas aqui, já já falo delas Essa é a nossa semi-chata padrão ó, tem até uma que está fabricando aqui, modelo de semi-chata também que está em fabricação Já tem até vídeo aí no canal mostrando o modelo passo a passo de fabricação tá, de uma semi-chata dessa aqui, beleza? Mas isso aqui é a nossa semi-chata padrão que compõe o que? Pode ser de 5 metros e meio o seu comprimento ou 6 metros né Mas a de 6 metros padrão é o que? Plataforma frente do comando Temos um banco intermediário entre a segunda plataforma que temos aqui Isso aqui é o saco onde ficam as garrafas vetes para a gente colocar E temos o último banco, o banco do piloteiro O banco geralmente é vazado por baixo aqui né, não a frente, a frente é tampada, mas por baixo é vazado Justamente para se colocar o tanque de combustível E esse aqui é o modelo padrão né, tem porta isca, porta vara, porta treco Esse é o modelo padrão da VMAX Também foi fabricado bastante essas canoas rabetas Que eu fiz até o vídeo para vocês Deixa eu tirar essa chapinha aqui, que isso é ouro tá, sem chapa quase Canoa rabeta, canoa que é muito utilizada na nossa região aqui tá, na região amazônica Por que é muito utilizada Lucas? Ela tem a borda menor comparada a borda de uma semi-chata Que é a nossa, digamos que seria uma das menores bordas que a gente tem Por que que ela é menor ainda Lucas? Porque ela tem que ser uma embarcação muito ágil Não precisa ser uma embarcação veloz, de velocidade final, mas tem que ser ágil Por que? Porque ela é feita para utilizar no interiorzão do nosso Amazonas Onde tem muito igapão, onde tem que andar no meio da selva Vamos falar assim, brincadeira Sem ser brincadeira, tem que andar no meio da selva Literalmente no meio do tronco, das árvores, tudo Então ela não pode ser muito larga Não pode ter, não pode ocupar muito espaço Porque senão você não consegue manobrar né Fiz até o vídeo falando aqui também o processo dessa de 6 metros Tem a de 7 metros Que aí essa daqui de 7 metros está com piso, tudo no jeitinho A de 6 está o modelo mais simples dela Que seria a nossa, uma das mais baratas que a gente tem Beleza? Lembrando, todo o processo totalmente soldado Uma embarcação dessa aqui gente Não é porque ela é pequena assim que ela não tem robustez É uma embarcação totalmente soldada Se colocar a motor rabeta até um 15zinho tá? Não vai me pôr um 40 aqui né? Não vai também judiar fazer mau uso Aqui está montando outra daquela embarcação Lembra aquela amarelona lá que tinha? Lancha do governo, brincadeiras à parte Olha, estão fazendo até um cofre aqui ó Para guardar a moeda Deixa eu colocar esse cofre para cá Mas essa aqui é a mesma daquela E olha o tamanho da embarcação A área de contato dela tá? 7 metroszão Larga Olha gente O tanto de fundo que tem a embarcação dela Olha a área de contato Por que eu gosto de falar isso? Essa área de contato Compare isso aqui com um martelo Olha só O tanto que ainda tem Porque é isso aqui que vai dar estabilidade na embarcação gente E não quer dizer que a embarcação Que tenha muita área de contato com a água Não ande muito Também não quer dizer isso Porque se você tem uma embarcação muito estreitinha Muito pequena Você perde um pouco de flutuabilidade Assim não tendo tanta velocidade final né? O barco tende a calar um pouco mais E é por isso que eu gosto de mostrar aqui ó Olha essa área de zona de contato Armou a embarcação Que a gente diz armar é o que? Colocar seu fundo Foi colocado o chale né? Que é essa parte aqui Porque a chapa total só tem um tamanho de 1,25 Colocou a lateral dela Tá colocando aqui os verdugos ABA né? O lateral também serve para reforçar a chapa Toda na chapa de 3 Vai começar a colocar a sua amarração interna Colocar a sua estrutura Tudo certinho beleza? Essa VMAX aqui de 6,5 terminou também Essa VMAX é diferente Porque ela tem um estufamento à frente Maior ainda do que o convencional Olha o tamanho do estufamento aqui Dá duas pessoas quase deitadas Uma para o lado e para o outro Mesmo assim ainda tem a plataformazinha aqui de proa tá? Uma plataforma que serve para você entrar Sair da embarcação Tem um bom também castelo de proa Que é muito importante ter um bom castelo de proa Porque aqui é onde vai embarcar e desembarcar da embarcação Então se você não tem um bom castelo de proa Fica difícil embarcar e desembarcar Aí vai ter que ir lá para a polpa Aqui lógico Tá aqui a tampinha, tudo Foi soldado Vai ser uma geleira térmica né? Geleira térmica Uma caixa térmica Geleira Lógico que é geleira térmica Aqui o comando duplo né? Do modelo VMAX 6,5 Olha o espação interno Olha esse espaço Olha o espaço interno velho Olha só esse espaço Só não vou subir porque ela não está no cavalete E aqui onde fica as quatro poltronas Que também é o tanque Consegui abrir aqui Olha o tanquezão de combustível meu amigo Será que dá para pôr gasolina? Dá para ir longe com uma embarcação dessa aqui E a plataformazinha aqui Na popa né? Plataforma que tem essa abertura Dá para pescar, tudo E onde vai ficar encaixado aqui o motozão, beleza? E aqui no corte tem bastante coisa para cortar Aqui tem uma Se eu não me engano aqui tem uma canoa de 5 metros E olha Olha o tanto de chapa aqui velho Que tem para cortar Vai ter bastante coisa para a gente fazer Olha o tanto de chapa Isso é só de fundo Então cada chapa é uma embarcação que tem ali E aqui um pouco mais a gente tem O resto mais um pouco da produção né? Que foi mais essas semi-chatas Canoa rabeta Também já está arrumando essa semi-chata aqui Bora lá para a pintura ver o que mais teve de atualização E aqui na parte da pintura Estava pintando a semi-chata Estava não né? Estava uma semi-chata camuflada Esse modelo que a gente faz de camuflagem Semi-chata O pessoal gosta muito Usa muito aqui Na parte do Como é que fala das operações de pesca Outra semi-chata Diferente né? Não pintou o verdugo dessa Não pintou a BA Ficou diferente Ficou bonito né? Pode-se dizer Ficou bonito aqui ó Detalhe da pintura Pintura interna Vai lá para dentro Essa semana vamos ver se a gente já põe lá para dentro Para começar a montagem dessa Começar a montagem Colocar aqui Parte Tudinho dela Aqui dentro que a gente tem aqui A gente tem aquele bote Foi fabricado Já começou a trabalhar aqui no bote Já começou a emaçar Lixar né? Deixar no jeito Deixar daquele jeito Que vocês sabem Aquele acabamento Esse botezinho de 5 metros e meio Bem larguinho né? Bem estruturado Bem larguinho Para pôr um 60 HP Deve ficar Magnífico A gente tem aqui a outra Max aqui Pronta para o Prime Pronta para receber a pintura Aqui ó Já no jeito Aqui os verdugos né? Que são Coloca a fita justamente Para na hora que for pintar Não pintar eles né? Você que cliente queira pintar o verdugo Aqui a parte dela interna Já emaçada E aí pinta externamente Depois parte para a parte interna Pintar a parte interna dela né? Então a gente tem essa aqui Ela é de 7 né? Largona de 7 ó Bem bonito Olha aqui A diferença dessa é de 7 para as outras Que ela tem abertura aqui né? Você ganha espaço Você ganha espaço interno né? Você tem mais espaço interno aqui Perde espaço externo Mas quando o barco é só para lazer Não importa tanto espaço interno Externo perdão assim E mesmo aqui ó Sem pintar já fica bem bonita né? A gente tem essa aqui também Já está pintada Essa aqui já foi totalmente pintada Esse outro modelo aqui Todo verde Todo verdão aqui Toda no jeito verdinha Coloca isso aqui justamente Para quando vai pintar a parte interna Não cair tinta para a parte externa E aí pronto ó Toda pintadinha Também pronta para logo logo Levar lá para dentro Para começar A montagem né? Esses modelos aqui Dessa VMAX Slim né? A Slim porque O friso lateral dela aqui Entrega que a chapa lateral dela É 2 milímetros Estou me dando bastante Esse vídeo que eu queria trazer para vocês Estou vindo aqui da pintura né? Hoje sabadão Hoje não funciona a fábrica né? Está aqui então a gente vai começar Bastante coisa né? O canoão está pintado aqui Mas eu já tinha até mostrado no vídeo Mas aqui o canoão também já foi pintado Vai começar a montagem dos acessórios Então manda o vídeo para o seu amigo Se inscreve no canal Aquela pessoa que quer ver um pouco mais né? De informações do mundo naval Do sessaleiro Um grande abraço Vá com mais forte E vai Titã!